Boa tarde ou bom dia ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo O cara de hoje é o Rufy CTR2 Com motor Boxer 3.6 24 vóbulas Boxer refrigerador da Porsche Que gera 69.9 kgfm a 4.800 rpm e 520 cv a 5.800 rpm Motor traseiro e tração integral A pista é Daytona Mista Não me lembro se é turbo ou aspirado Depois eu boto no link Câmbio manual de 6 marchas Sinta o ronco do Fuscão, entre aspas Aliás, ele tem forte e nem ser dianteira Olha a dianteirada que vai dar Forte Tão forte que nem o Clementinho conseguiu Olha a dianteira vindo a própria Mas deu pra pegar Olha! Cantada de pneu federal aí Mesmo com tração integral Cantou as quatro rodas Aliás, é sucessor do Yellow Beard Que é um carro louco Aliás, o Rufy preparado Uns Porsche preparados Opa! Dianteirada e cantado de pneu Olha! Cantando pneu Foi, acho que uns 700 metros cantando pneu Aliás Segue o i8 do Porsche 911 original Seleção independente das quatro rodas Mas eu vou dar uma olhada em que tipo que é Sinta o ronco do Boxer da Porsche Ai, não tem visão interna Vocês não vão ver o Clementinho sofrer Traseirada ali Que foi o único lugar que ele traseirou No resto Só a dianteirada Por causa da atração Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até A próxima Tchau!